Compromisso e responsabilidade foram as palavras usadas para descrever o protocolo de cooperação entre a Associação Académica da Universidade de Minho e o Hospital de Braga. Este documento prevê o desenvolvimento de um programa de voluntariado dos estudantes da Uminho nas instalações do hospital, uma ideia que começou a ganhar formas em outubro do ano passado e que agora salta fora do papel. Esta ideia surgiu em meados do mês de outubro, novembro, em que o Hospital de Braga precisava para o ano de 2016 de um conjunto de jovens universitários que ajudassem em algumas necessidades básicas de voluntariado, mas entendemos que era necessário fazer um programa de voluntariado a sério, digamos assim, ou seja, com uma bolsa de recrutamento, com formação para aqueles que quiserem aderir e depois com um conjunto de mais valias que também pudesse beneficiar os estudantes envolvidos, seja ao nível da Universidade de Minho, seja ao nível de regalias no próprio Hospital de Braga. Um projeto que vai envolver os alunos da Academia Mingota, a AUM, os utentos e toda a comunidade hospitalar num exercício de cidadania ativa. O voluntariado que agora aqui referíamos exige compromissos e responsabilidade porque depois de nós termos, depois dos nossos estudantes, estamos certos que assim o farão, depois dos nossos estudantes serem que sim, depois dos nossos doentes e dos nossos profissionais vão também contar com eles e portanto este sentido de compromisso e de responsabilidade, como falávamos até na promoção de uma cidadania mais ativa, são fundamentais no nosso dia-a-dia e para o bom sucesso deste protocolo seguramente que também. Para os interessados, a campanha de recrutamento de voluntários começa no próximo mês, assim que começar o novo semestre letivo. Agora no início do segundo semestre será lançada uma forte campanha de divulgação para recrutamento dos voluntários com a definição dos perfis que são necessários e que será articulado com o Hospital de Braga e a partir daí eles poderão juntar-se a este projeto, ter um período de formação no sentido de poderem dar o melhor seguimento àquilo que são as necessidades identificadas e depois fazer o seu próprio programa de voluntariado ao longo do ano. Depois da fase de formação, os estudantes vão ser acolhidos pelos restantes voluntários do hospital. A nova equipa vai ser distribuída pelos diversos serviços desta unidade hospitalar, mas a verdade é que os estudantes da UEM poderão dar no fôlego a área de acolhimento aos utentes. Há uma área que nós queremos dar aqui mais algum apoio, que é em toda a área de acolhimento. O hospital é muito grande. As pessoas, às vezes, nós estamos a melhorar a sinalética, mas ainda assim às vezes não é suficiente. Como ainda há pouco foi referido, nós servimos cada vez uma população mais idosa, com dificuldade às vezes de locomoção ou de visão e, portanto, se nós tivermos aqui algumas pessoas que neste acolhimento, com sorriso, as recebam e as ajudem, eu acho que a recepção e a interação depois com a própria unidade hospitalar será diferente. Neste momento, o Hospital de Braga conta com cerca de 100 voluntários. O desejo é que o número duplique ao longo deste ano, com a ajuda dos alunos da Universidade do Mingo. O que é que o número duplique ao longo deste ano, com a ajuda dos alunos da Universidade do Mingo. O que é que o número duplique ao longo deste ano, com a ajuda dos alunos da Universidade do Mingo.